Eu falei, novinha pra tu não se apaixonar Quando o Everton detona for mandar Que isso hein, novinha você tá fenomenal Desliza a boquinha na cabeça do pau Uau, 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 uau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Ai, meu Deus, Everton tá vendo de longe As novinha do baile Tá mamando, 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 mamando do bastante Mamando, 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 mamando do bastante Ma'avam, mamando, mamando, mamando do bastante Passando o anudo retona bem gostoso Ai, que novinha do baile é de fabuloso Então vem de boca no meu pau Ela é profissional Eu falei, novinha pra tu não se apaixonar Quando o Everton detonar for mandar Que isso, hein? Novinha, você tá fenomenal Deslinja a boquinha na cabeça do pau Uau, 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 uau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal Oh, mas que mamada legal A saliva da tua boca tá molhando o meu pau Oh, mas que mamada legal Ai, meu Deus, Everton tá vendo de longe As novinha do baile Tá mamando, 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 mamando do bastante Mamando, 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 mamando do bastante Não, amando, mamando, mamando do bastante Tô com a saliva no ano e retona Bem gostoso Ai, de novinha do baguete Que fabuloso, então vem de boca no meu pau Ela é profissional Ela é profissional Ela é profissional